Você nunca mais vai querer comer frango de outra forma Pronto, a minha panela já tá com o meu fogo ligado, já tá com azeite, tá? E agora eu vou colocar aqui meio quilo, tá? De frango E já tá em cubinho, e é de filé de frango, tá? E vamos temperar tudo isso aqui Vamos temperar com pimenta Vamos colocar sal Me lembrando que os temperos, pessoal, é tudo a gosto E vamos deixar ele fritar aqui Enquanto aqui o meu frango tá dando aquela selada aqui Eu vou passar pra minhas batatas Aqui eu tenho 600 gramas de batata Eu vou dar aquela amassadinha aqui Amassa muito bem, que é tipo um purê que nós vamos fazer Prontinho, já tá tudo amassadinho Nós vamos colocar aqui só um pouquinho de sal Porque ela realmente já tá cozida Pimenta do rei A gosto, tá? Você bota o tanto que você quiser Eu gosto de pimenta, eu vou roxar na pimenta Vamos colocar aqui sal Nossa cebolinha Vamos dar aquela misturadinha aqui Prontinho E vou reservar aqui Olha só como ficou o meu frango Bem fitinho, tá? E agora eu vou colocar todo ele aqui, ó Tá vendo? E ele tá quente E vou reservar também E aqui com a mesma frigideira Eu vou colocar aqui a manteiga Aqui, ó, uma colher de sopa de manteiga Prontinho, ó, já derreteu Aqui eu vou colocar dois dentes de água Uma cebola Ficada Prontinho Já coloquei tudo aqui Agora eu vou desligar o meu fogo E vou acrescentar aqui páprica doce Só um pouquinho, tá, gente? E vamos colocar uma colher de sopa De farinha de trigo E vamos mexer aqui, ó E logo em seguida Nós vamos colocar aos poucos o leite Pra poder não empilotar Ó, você coloca um pouco E vai mexendo E é assim, assim Mais um pouco E vai dando aquela mexida Vamos colocar mais um pouquinho E assim eu vou fazer com todo o meu leite aqui E vamos colocar aqui meia xícara de requeijão E vamos continuar mexendo aqui, tá? E agora nós vamos colocar o nosso frango aqui Que nós acabamos de fritar 300 gramas de brócolis Já tá cozido Já tem sal E vamos continuar mexendo aqui também Olha só que lindo ficou E o cheiro Já tá dando fome de novo Prontinho Vamos desligar aqui o nosso fogo E vamos levar pra cá E botar todo aqui no nosso travesso Vamos dar aquela ajeitadinha aqui E olha só que bonito E agora eu vou deixar aqui no reservado Só um pouquinho Porque eu vou trabalhar agora Lembra daquele purê que eu tava fazendo? Eu vou usar ele assim, ó Vamos fazer aquelas bolinhas E vou colocando aqui em cima E assim eu vou fazer com todo o meu purê Prontinho Olha só que lindo ficou E agora eu vou finalizar com mussarela E aqui eu tenho 200 gramas de mussarela E eu vou arrochar na mussarela assim, ó Porque eu gosto de bastante Pronto O meu fogo tá lá aquecido a 180 graus E agora eu vou levar ao fogo Só pra dar uma douradinha por cima do queijo Esse tá prontinho Olha só como tá esse aqui Que bonito Meu Deus do céu Olha só o queijo aqui Junto com franguinho Junto com brócolis Chegou a melhor hora Que eu mais gosto, né? Tá comendo Então é isso, pessoal Faça essa receita Porque ela ficou maravilhosa Tá? Mas, ó Não se esqueça de compartilhar Não se esqueça de assinar o nosso canal Tá bom? Um beijo no coração de vocês Fica com Deus E tchau Vou levar ao prazo Tchau